É possível se construir uma armadura como a do Homem de Ferro? E a resposta é surpreendentemente que sim. Ou algo muito próximo, como vocês podem ver, especialmente o que fez o vilão do primeiro filme. Temos uma armadura que voa, basicamente como a do Homem de Ferro, e que ainda é a prova de balas. Mas como isso, Léo? Bem, o Adam Savage, um dos antigos apresentadores do Mythbusters, conseguiu juntar os seus contatos pra criar a experiência. E vocês podem ver ele tentando usar a tecnologia, basicamente como no filme. Ele usou a tecnologia de jetpack da empresa Gravity Industries, junto com uma empresa capaz de imprimir em 3D com titânio. Isso mesmo, impressão 3D com titânio. O que tornou possível se construir uma armadura praticamente perfeita e também à prova de balas. E, claro, eles foram instruídos a imprimir da forma mais fina possível, pra que a armadura não ficasse excessivamente pesada. E o Adam tentou dominar a tecnologia de voo pra usar a armadura, mas não se sentiu muito seguro. Então um dos pilotos, digamos assim, da Gravity Industries, vestiu todo o aparato e saiu voando por aí basicamente como o Homem de Ferro.